Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, conheceremos as três formas de grafar Ano Novo. Ano Novo sem hífen, com hífen e, a terceira forma, além do hífen, as iniciais maiúsculas. Qual a diferença entre estas três grafias? É o que nós veremos agora. Como vimos, há três formas de grafar Ano Novo. A primeira delas é um sintagma sem hífen, com o hífen e, além do hífen, as iniciais maiúsculas. Vamos ver cada uma delas. A primeira, Ano Novo sem hífen. Aqui, há um sentido literal, ou seja, a soma do sentido, aqui a junção, o substantivo, substantivo e adjetivo, estão lado a lado. Há um sentido literal, ou seja, um ano que se inicia. Quando eu uso sem hífen, esse é o sentido que eu estou dando. Vamos entender melhor esse sentido. Eu espero um carro novo. Eu já tenho um carro velho. Acabou o velho ano e chega o novo ano. Então, veja que, da mesma forma que eu falo carro novo, estou me referindo a um carro que é novo, eu também me refiro ao ano que é novo. Então, acabou o velho ano e chegou o novo ano. Pretende melhorar a vida no ano novo. Ou seja, pretende melhorar a vida no ano que se inicia. Esperamos melhorias para o ano novo. Ou seja, esperamos melhorias para o ano que se inicia. Então, aqui eu tenho simplesmente o uso do substantivo e o adjetivo para qualificar esse ano. Para qualificar o substantivo. Portanto, aqui há um sentido literal. A segunda forma de grafar é com o hífen. Aqui eu não tenho mais a junção, a relação de substantivo e adjetivo. Mas o todo acaba sendo um substantivo. E aqui, esse substantivo, o ano novo, tudo junto, escrito com o hífen, tem dois sentidos. Ele pode ser, eu posso, pode significar o período de 365 dias que vai iniciar. Como, por exemplo, temos boas previsões para o ano novo. Ou seja, temos boas previsões para 2022, para o próximo período, período esse, que contém 365 dias. Então, aqui, o ano novo, tudo junto com o hífen, equivale a um substantivo. Temos boas previsões para 2022. Quais seus projetos para o ano novo, quais os seus projetos para o período, para 2022. E aqui, um segundo sentido, pode ser ano novo, tudo junto com o hífen, me referindo especificamente ao dia 1º de janeiro. Ou seja, aqui, ano novo, tudo junto com o hífen, equivale a um feriado do dia 1º de janeiro. O comércio abrirá no ano novo. Ou seja, o comércio abrirá no feriado. Pretende deixar o ano novo para passear com a família. Pretende deixar o feriado para passar com a família. Então, aqui, a gente nota que tudo junto com o hífen, equivale a feriado ou ao período de 365 dias. E, por fim, eu tenho a terceira grafia, a terceira maneira, que é ano novo, tudo junto com o hífen e com iniciais maiúsculas. Quando eu uso dessa maneira, eu estou me referindo, eu estou nomeando a festa da virada de ano. Então, aqui, ano novo, com o hífen e com maiúsculas, equivale a festa. Da mesma forma que eu escrevo Páscoa e Natal com maiúsculas, eu também uso maiúsculas aqui em ano novo. Então, eu tenho alguns exemplos. Isso equivale a dizer, eu celebrarei a festa da virada na casa de amigos. Ela comprou um espumante para o ano novo. Ela comprou um espumante para a festa da virada. Então, aqui, com maiúsculas, equivale a festa. Resumindo, então, há três maneiras de grafar ano novo. Sem o hífen, eu estou fazendo a junção de um substantivo, utilizando lado a lado o substantivo e adjetivo, no sentido de o ano que virá. Se eu utilizo com o hífen, eu estou me referindo tanto ao período de 365 dias, a esse todo, como também ao dia 1º de janeiro, ao feriado de 1º de janeiro. E, por fim, quando eu utilizo o hífen e também as maiúsculas, estou me referindo especificamente à festa da virada. Com isso, nós temos o seguinte exemplo. Um bom ano novo e um fantástico ano novo. E não exagere no ano novo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Um bom feriado É um fantástico ano que virá. E não exagere na festa da virada. É isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.